As negociações foram extremamente difíceis este ano, porque nós temos 18 países que estão, digamos, com a sua candidatura entregue no Eurosport e na FIA. Não havia pré-acordo, o acordo tinha terminado em 2013, agora este ano é que, de facto, é 14 e 15. Nós estabelecemos um contrato de 14 e 15, há um efetivo acordo, ainda não está assinado, mas já me foi comunicado, quer pelo Eurosport e pela FIA, que o Rally dos Açores, o SATA Rally Açores, fará parte do calendário de 2014, para já, em maio, entre 15 e 17. Isto prova a qualidade do SATA Rally Açores, o impacto que tem também a nível da Eurosport? Prova muitas coisas, prova a qualidade do Rally, prova a insistência que os Açorianos têm em levar a sua avante, em mostrar os Açores no mundo, prova que, de facto, a avaliação que tem sido feita pelo Eurosport, quer pela FIA, tem sido muito boa, prova que, de facto, os Açores têm conseguido garantir esta presença, também mostrando que os Açores têm capacidade para receber eventos deste nível, de grande envergadura, prova que nós temos também uma capacidade em organizar estes próprios eventos no meio do Atlântico, isto também é muito importante, mostrar, e já demonstramos isto durante estes últimos sete anos, que estamos relacionados com provas a nível mundial, que temos essa capacidade, e que estamos prontos para qualquer tipo de desafio que nos ponham. A Madeira fez aqui um forcing à última hora, para tentar que o Rally Vinho Madeira fizesse parte do ERC, mas a organização decidiu manter a prova aqui nos Açores. A Madeira e mais seis ou sete países fizeram o mesmo forcing que a Madeira fez, estão todos, estão imensos países na corrida, ainda não sei exatamente quais são os que ficaram no calendário, sei que tem mais dois ou três do leste que também estavam a insistir, e que têm muito dinheiro, e que entraram com muito dinheiro, como FIA para, digamos, para o calendário, não sei até onde é que chegaram as negociações, a Madeira era um deles, era um dos nossos, digamos, concorrentes, estava muito mais relacionado com os Açores, porque de facto só pode haver uma prova portuguesa, nesta tipologia ainda, em relação a estes próximos dois anos, não sabemos se vai haver alguma alteração em relação a isso, mas nesta tipologia só pode haver, digamos, um Rally por país, e os Açores venceram. 15 e 16, são as datas ideais ou são as datas possíveis? Maio é uma data para nós agradável, primeiro porque nós também temos que ver isso do ponto de vista turístico, e do interesse também dos Açores, o posicionamento dos Açores, e também em relação à nossa organização, portanto é uma data que satisfaz quer os interesses concretamente dos Açores em si, e também da própria organização. É uma semana antes do Sr. Santo Cristo, e também há um pormenor muito interessante, é que as nossas melhores imagens do Rally foram feitas em maio, em 2009. Esperamos que aconteça a mais-me, sim, como nós estamos. Francisco, ali temos alguma novidade em relação ao conteúdo da prova? A prova está a ser estruturada neste momento, já está, a ser estruturada, já foi pensada, vai haver aqui uma, digamos, uma assessoria em relação à prova, nomeadamente Jean-Pierre Nicolas visitará os Açores, possivelmente no início do inverno, neste aconselhamento que tem vindo a acontecer, junto da organização, é capaz de haver algumas novidades, estamos a testar, estamos a avaliar, mas, digamos, o tronco será essencialmente o mesmo.